Prontinha, roupa de academia colocada, pelo preço, lavei o rosto, passei pra tuto solar, escolhi esse conjuntinho pra hoje. Complementação ao pré-treino fazendo efeito já. Gente, eu acho legal esse pré-treino porque o meu estupete, ele começa a fazer efeito e eu começo a tremer, assim, eu sinto toda pincando. Mas isso só enquanto eu, mas no começo, depois eu começo a treinar e passa, mas só tem que começar, né? Gente, olha isso aqui, cabelo novo. Não vou te xingar, tá? Cabelo novo, pode crescer à vontade. Tchau. Tchau.